Aí! Esse é o meu barulho DJ Magro, porra! Agora vamos começar, é DJ Marugêncio! Abra as pernas, me roca delicadamente Agressiva, sedutora, hoje eu vou mandar pra tu mulher A grite a serenca na ponta do meu peru A grite a serenca na ponta do meu peru A grite a serenca na ponta do meu peru A grite a serenca na ponta do meu peru Mas ela gosta de potaria, depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela vai contraído Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xérea com as meninas Na minha pilhaca de cima pra baixo Facete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando, ela seria com a menina Na minha pirão com a de cima pra baixo Facete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando, ela seria com a menina Na minha pirão com a de cima pra baixo Então cê agora via rebola Então vem na continuação Penetra, penetração, penetra, penetração Via piroga socando direto Vão entrando e saindo do teu bucetão É o DJ Magro, porra Só mandelão, caralho Trepando, trepando, trepando pão sua puta Trepando, trepando.